Gente, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Acho que agora são duas da tarde. Acabei de almoçar, pedi uma comidinha no delivery. O Lusca não tá aqui hoje, que ele saiu pra fazer um outro trabalho fora de casa. E eu tô também continuando algumas gravações. A vida agora é só gravar, né? Primeiro deixa eu trocar a bateria da câmera, senão eu não consigo me concentrar pra falar pra vocês com a pilinha da câmera aqui piscando vermelho. Pera aí. Bom, eu tive, digamos, uma crise. Não sei se a palavra certa é essa. Eu acho que todo mundo tem isso, né? De tempo em tempo. Você começa a repensar a sua vida, ver o que faz sentido continuar e tal. Porque tem coisa que não tá legal, enfim. Eu tive um momento desse algumas semanas atrás, assim, que eu tava dormindo meio mal, sabe? Umas coisas assim, tipo, a pandemia que não passa, né? Tipo, de uma vez, assim, logo. Aos poucos as coisas foram melhorando, né? Por exemplo, depois que meus pais vacinaram. Nossa, pareceu que eu, meu Deus, me livrei, assim, de um peso, um negócio que eu não tava sabendo explicar. Porque eu fiquei muito mais tranquila. Claro que ainda tem, né? Um longo caminho pela frente. Todo mundo precisa se vacinar e não só eles. Mas já me deu um alívio, assim, imenso. Mesmo antes de eu me vacinar depois. Eu já tava feliz por ele. Deu com as duas doses e tal. E aí eu comecei a reorganizar a minha vida. Tipo, assim, mudar o que eu queria que mudasse, sabe? Pra não ficar reclamando de que as coisas não estavam legais. Eu precisava mudar, ao invés de eu ficar simplesmente reclamando. Que foi aí também que eu comecei a ter essas metas de Reels, né? De vídeos, conteúdos em vídeo no Instagram. O Instagram tá mudando, muda sempre. Agora o negócio é vídeo, gente. Não adianta. Ainda posto fotos, principalmente quando é desenho, né? Lá no Instagram. Mas eu tô tentando me organizar pra poder postar mais Reels durante a semana. E GTV toda semana também. Por isso que a gente criou, então, esse projeto do Gatiquinhos, né? Que é uma série dos gatinhos. Pra quem não assistiu ainda, tá lá no Instagram, o Bananates. A gente tá também com esse projeto que é o Receitas pra Cesta, que aí são vídeos que a gente ensina algumas receitas, né? Eu e o Lusca. Na verdade, o Lucas ensina... Nossa, quem é o Lucas? O Lusca ensina e eu fico do lado comendo. A gente tá com a Pri agora também ajudando a gente a gravar e editar os vídeos, porque eu tava ficando muito sobrecarregada. E eu queria criar um monte de conteúdo, um monte de coisa, mas eu não dava conta, né? A Rafa também contratou mais gente pra agência. Então a gente tá reorganizando, assim, as coisas pra gente conseguir continuar trabalhando e fazendo o que a gente gosta. Mas sem se sobrecarregar, sabe? Porque senão, tipo assim, eu tava sentindo que o meu trabalho com uma coisa que eu gosto de fazer... Eu não tava gostando e, tipo assim, gente, ninguém vai tirar isso de mim. Eu sempre vou gostar do meu trabalho, não importa. Eu tenho que... Se eu não tô gostando, eu tenho que mudar. Pra mim é uma parte muito importante da minha vida, sabe? Igual quando você não tá gostando de uma amizade, de um relacionamento amoroso, você termina, né? Ou você se afasta. Com o trabalho, tipo assim, é difícil você se afastar, né? Então eu sempre tento adaptar pra ficar legal pra mim de novo. Porque, como eu falei, é uma parte muito importante da minha vida, do meu trabalho. Eu gosto... Pra mim é muito importante gostar do que eu faço, sabe? Então por isso que quem me acompanha há muitos anos deve ter notado. Eu fiz várias mudanças, assim, ao longo da minha carreira. Porque, sei lá, o mundo vai mudando. As pessoas vão esperando outras coisas também, né? O público vai curtindo coisas diferentes. Aí a gente vai se atualizando, por exemplo. Agora o negócio é vídeo. Então vamos lá. Vamos se organizar pra poder ter mais vídeo. E aí tá rolando. Então a gente fazer mais vídeos pro Instagram tá puxado. Ainda tem algumas coisas que eu preciso melhorar, assim, no planejamento. Sabe? Pra conseguir mandar as coisas também... Pra abrir com um pouco mais de antecedência. Organizar melhor a agenda também dos publis. Pra não ter que ficar, tipo assim, pra fazer tudo de uma vez, né? Ter dias espaçados pra poder produzir com calma. Enfim. O que mais que eu fiz? Ah, e também. Eu já fazia exercício três vezes por semana, né? Fazer musculação. Quando eu não tava indo na academia, eu fazia em casa. Depois eu comecei a fazer aqui na academia do prédio. E agora eu peguei um pouco mais de confiança pra poder ir na academia mesmo. No shopping. Que o horário que eu vou, né? Que eu posto em horário de madame. É bem sussa, tal. Tipo, sei. Cheio de frescura. Frescura não. Coisa importante. Mas enfim. De todo mundo... Cada um tem o seu álcool em gel. Aí tem que passar no aparelho. Aí passa na mão. Aliás, é uma coisa que eu acho que vai se manter, né? Mesmo depois que passar essa crise do coronavirus aí, eu acho que essas coisas assim de higiene vão se manter, né, gente? Então muitos dos nossos costumes vão mudar. Não tem jeito. Eu não me imagino, por exemplo, chegando numa festa no futuro ou num rolê assim que eu não conheço as pessoas e passar cumprimentando todo mundo com um beijo na bochecha do sul. Não sei. Eu acho que eu vou virar uma pessoa esquisita. Se as pessoas voltarem ao normal, eu já fico mais à vontade de chegar num lugar e fazer só um oi geral, sabe? Ou eu fazer assim, não sei. Não quero ficar beijando gente que eu não conheço, não. É agora... Só que eu vou ficar mais assim, né? Com as coisas. Pra vocês terem no... Pera aí. Eu me perco muito no assunto. Depois eu volto pra esse assunto aqui, ó. Abri essa gaveta e já já eu fecho. Então estamos ainda na gaveta das mudanças de hábito. Daí eu fazia então a academia três vezes por semana, né? Musculação. E eu comecei a fazer depois, nos dias alternados, algum aeróbio. Aeróbico, aeróbio. Eu nunca sei de jeito que fala. Que é um exercício assim que, mano, eu não gosto tanto. Que é tipo assim, fazer uma bike, fazer esteira. Eu acho assim meio a chava, né? Já explico. Monótono, o tempo não passava. E não adianta, segundo uma amiga minha, não adianta você fazer, tipo, dez minutos. Tem que fazer meia hora, quarenta e cinco minutos, uma hora. Ficava assim, gente, é impossível. É impossível. Eu sou meio assim, eu não tenho... Não consigo. Mas eu me forcei, sabe? Fui tentando. Aí que foi quando eu comecei a tomar café pra ter energia e fazer. Eu fiz isso nas primeiras semanas, assim. Nas duas primeiras semanas. Depois eu parei com café. Gente, me faz muito mal, realmente. Tem que ser muito esporádico e tomar muito pouco ou muito diluído. Sabe? Se algum dia eu for... Ah, vai na casa de alguém e a pessoa oferecer um cafezinho. Aí você não quer negar, né? Eu posso tomar, tipo, assim. Porque eu achei gostoso e tal, mas eu não... Nossa, parece que acumulando. Cada vez que eu tomava... Por exemplo, eu tomava, sei lá, na segunda, na terça, na segunda, na quarta, na sexta. Chegava na sexta e eu tava mais louca ainda do que na segunda, quando eu tomava café de novo. Então, parei com esse negócio de café. Mas deu certo no começo, pra me dar um ânimo, pra eu começar, tipo, aprender a gostar, sabe? Aí agora eu já tenho os podcasts que eu gosto de ouvir, quando eu tô fazendo uma esteirinha, uma bikezinha. Entendeu? Eu tô cortando minha cabeça, mas não tem problema, né? Foda, não é isso aí. E aí, uma coisa que foi tudo pra todos, porque a Hannah, que é minha amiga de academia, ela ficou falando que eu tinha que descobrir alguma coisa que eu gostava de fazer, né? De exercício e tal, e eu não gosto de fazer nada. Aí ela falou, Nath, não é possível. Pensa em coisa que você gostava quando você era criança, vai. Toda criança, pelo menos da nossa geração, né? Que ela tem a mesma idade que eu. Gostava de fazer alguma coisa na rua, com as outras crianças, sei lá. E eu, assim, não, não gostava de nada. Eu gostava de ficar dentro de casa desenhando. Mas aí eu me lembrei, eu me lembrei, eu gostava, assim, de ficar dentro de casa desenhando. Mas eu também gostava de andar de bicicleta. Gente, eu apaguei da minha memória, eu amava, eu andava com as minhas amigas, andava sozinha. Patins, assim, nunca rolou. Tanto que eu ganhei aquele lá da Adobe, não usei até hoje, porque eu tô me perguntando se eu ando de patins. Então, assim, respondendo a dúvida, não ando, não sei. Sempre fiz muito ruim de patins. Eu tentei andar quando eu era criança, assim, ó, não rola. E aí, eu gostava de bike, gostava muito de andar de bicicleta. Até que um dia eu briguei com uma menina, eu atropelei ela, ela caiu em cima da minha bike. Se a gente já era criança, tá? Tô falando pra isso que foi ontem. Eu devia ter uns oito anos, sei lá. Aí eu atropelei ela, só que aí, Deus castiga, e fez a menina cair em cima da minha bike. Aí estragou a minha bike. Aí eu subi, né, morava num prédio. Aí eu subi e falei, mãe, minha bike quebrou, tal, me dá outra. Ela, como que você quebrou a sua bike? Eu falei, ah, então. Quebrou, assim, do nada. Ela, não, como que você quebrou a sua bike, menina? Eu falei, ai, mãe, eu atropelei a Priscila e ela caiu em cima, daí entortou. Ela falou, parabéns, você não vai ganhar outra bike. Não pode atropelar as outras pessoas. E aí foi isso, nunca mais andei. Aí depois, ano passado, ano retrasado, eu não sei, eu fico perdida nos anos agora, enfim. Eu comecei a pegar as bikes do Itaú, sabe, que tem na rua, assim. E comecei a voltar a andar. Tipo, não andava direito no começo, né. Eu não ando muito bem até hoje, mas enfim. Eu voltei a andar, eu e o Lusca. E aí foi muito legal e tal. Até que algumas semanas atrás, quem me acompanha aí no Instagram já tá sabendo. Eu criei coragem e comprei, gente, uma bike, assim, topzera. Eu não posso falar que é uma bike profissional, né, eu não entendo. É uma bike boa, sabe, que tem marcha, tudo que é alto. E fomos eu e meu irmão, a gente comprou. E agora somos irmãs bikeiros. Aí quando eu vou pra Jundiaí, que é onde ficam os meus pais no interior, a gente anda de bike. Então eu tô ansiosa pra esse feriado, porque a gente vai andar muitíssimo de bike. E aí, enfim, tudo isso que eu comecei a falar por conta de hábitos novos, né. Que eu tô querendo mudar, assim, melhorar. Então isso já, gente, me ajudou já muito, sabe. Pra eu ficar mais tranquila com a vida, com menos ansiedade. É muito louco, porque eu não era desse jeito. Mas esses últimos anos aí de coronavírus, eu acho que todo mundo ficou meio ansioso, né. Você fica muito mais tempo na internet, eu acho. Vendo as coisas. E a rapidez da internet, a velocidade da internet é muito diferente do mundo real, né. Mesmo aqui em São Paulo, que a vida é corrida, não é igual o feed do Instagram, sabe. Muito mesmo do TikTok, é muita, muita coisa acontecendo sempre. E aí a gente se acostuma com essa velocidade, e a vida não tem a mesma velocidade, né, de um feed. Você vai ficando ansioso, você vê todo mundo fazendo as coisas, e acha que você não tá fazendo o suficiente. Aquela coisa que todo mundo acho que já passou em algum momento na vida. E eu com esse negócio de, ai, agora o negócio é tudo vídeo, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas, vocês sabem? Claro, né, bem feitas do meu jeito. Tipo assim, eu não acho que eu sou, nossa, super perfeccionista com as coisas. Tanto que, por exemplo, o vlogão não existiria se eu fosse perfeccionista, né. Que eu fico falando coisas assim, tem roteiro e tal. Mas eu acho que eu sou caprichosa, vai. Tipo, ó, a iluminação tá boa, eu tô com uma roupa bacana, nem sempre tô no vlogão. Vocês entendem, né, vocês que acompanham o meu conteúdo entendem o que eu quero dizer. E aí, quando começou esse negócio de vídeo, que agora é tudo vídeo, eu falei, gente, acabou pra mim. Acabou, vou ter que mudar de profissão, não vai rolar. E o Pedro tava crescendo, e o Pedro é um gato do demônio. Tadinho, não é do demônio, desculpa. Mas ele é muito bagunceiro. E eu achei que ele ia dar conta das coisas, e eu ia dar, não sei o que. E vocês sabem, né, a vida é assim. Você vai acumulando um monte de coisa e tal, vai ficando louca. E praticar exercício agora, com relação, tipo, a bike, né, tô falando especificamente, tem me ajudado nesse sentido. Porque, nossa, realmente, não é conversa. Eu pensava que era conversinha de gente maromba, gente good vibes. Mas é verdade, você fazer um exercício físico, aquela sensação que você tem depois, ajuda muito a acalmar, sabe? E eu não sei, eu acho que é até um pouco mais psicológico do que isso, do que ser só físico. É uma coisa, tipo assim, nossa, a vida é muito mais, sabe? Do que a internet, do que o meu trabalho, do que a minha casa. Tipo, né, você pega uma bike, por exemplo, eu e meu irmão legendário, a gente sai. Pega a bike e sai andando. Para o além. E aí você vai conhecendo lugares novos, que você nunca viu. Você vai, como é que eu vou dizer, você vai pedalando, pedalando, não acaba o mundo, as coisas que tem para ver, para fazer, sabe? A gente, tipo, passa uns perrengues no meio, a bike não sobe e tal. Você começa, você se preocupa com coisas que são diferentes do que das suas preocupações do dia a dia. É igual a galera fala que viajar faz muito bem para a cabeça, muito bem para a alma, porque você se distancia um pouco da sua rotina, né? Um pouco não, totalmente, às vezes. E quando você começa uma atividade nova, eu também sinto que é um pouco isso. Acho que com qualquer hobby é assim, né? Tipo, hobby de desenhar também, de tricotar, enfim. E de andar de bike ainda tem o... Ou praticar algum exercício assim. Ainda tem a parte física, que é muito boa, que realmente depois dá uma sensação muito boa. Eu ficava até zoando, né? Falar, ah, entendo, né? Vocês que ficam falando que fazer exercício é bom por causa da sensação que você tem depois. Eu falei, é bom porque depois acaba. Essa é a sensação boa. Depois que acaba, você fica feliz. Mas hoje eu entendo. É que bate uma brisa da endorfina que você fica bem mesmo. Eu fico mais tranquila, assim, tal. Eu percebi esse padrão, conversando com a psicanalista, que eu ia na academia três vezes por semana. E justamente os dias que eu não ia era quando dava uns B.O. na minha vida, sabe? Que eu ficava meio bitolada, que eu brigava com as pessoas. E aí eu comecei a me exercitar sempre, fazer alguma coisa. Então, quando eu posso ir pra Jundiaí, eu ando de bike. Quando eu tô aqui em São Paulo, às vezes eu faço uma yoga aqui na sala com os gatos. Ou eu vou na esteira, eu fico dando volta no condomínio. Alguma coisa assim eu faço. Porque aí você dá uma esperecida mesmo, sabe? O que mais que eu tenho feito, gente? Ah, e uma outra coisa também que eu tava querendo melhorar, vai, era na parte de estudar alguma coisa nova. Eu tava fazendo curso de pintura, vocês devem se lembrar que eu falava disso todo dia, toda hora. Quando começou o coronavírus dos infernos, né? E a aula era presencial. Eles até tão com uma proposta agora de fazer aula online, mas eu não quero. Tipo assim, eu entendo quem faz. Eu já fiz também uns cursos que são online de pintura. Recomendo fazer, é legal também. Mas esse curso específico eu comecei presencial e eu gostaria de continuar presencial. Porque faz parte ter os outros alunos junto. Você vê a pinturinha do coleguinha. Você, o professor vê, faz lá na hora uma pintura. Você consegue perguntar na hora. Gente, tem coisas boas e ruins de aula online e de aula presencial, né? A aula online é bom, que é isso. Você faz no seu tempo. Eu acho que é principalmente comigo, assim. Atividade de pintura e de desenho, pra mim, funciona muito melhor quando eu tô sozinha. Tem ninguém falando comigo, sabe? Consigo fazer também, tanto que eu já desenhei em eventos, essas coisas. Mas, pra aprender, eu prefiro fazer sozinha. A aula online é bom por isso, né? Fora que você pode voltar, assistir de novo, quando precisar e tal. Mas, eu comecei um curso presencial. Eu gostaria de continuar ele presencialmente. E aí, eu não, né? Tive que parar. Aí, eu fiz... Como eu tava querendo aprender alguma coisa nova, eu tava meio assim... Ai, nossa. Todo dia é a mesma coisa. Minha vida. Só não tenho nada de novo pra contar pras pessoas na internet. Pras pessoas da minha vida. Sei lá, né? Aí, foi quando eu fiz aquele curso, então, de Cool Hunting. Lembram? Que eu adorei. Peraí, vai parar. Ele grava uns minutos e para, então. Aí, eu fiz aquele curso de Cool Hunting, que eu gostei muito, muito mesmo. Acho que abriu minha cabeça em vários sentidos. Acho que o bom de estudar, fazer curso, é exatamente isso, né? Você... Ó, a viagem. É igual a bike. É você enxergar a sua vida sob outras perspectivas. Gostaram? E eu gostei muito de fazer o curso, porque eu tinha uma visão de que, nossa, era uma área muito legal, não sei o quê, perfeita. Eu deveria ter trabalhado com isso e tal. Aí, você começa a fazer o curso. Claro, o curso é muito legal. Mas, por exemplo, já ficou claro pra mim que eu não trabalharia com isso, sabe? Eu não teria clientes e aí eu prestaria um serviço de Cool Hunting. Pra mim, tipo, não ia ser tão legal. Eu já gosto mais da ideia de ter feito o curso por mim, entendeu? Por minha causa, os meus negócios. Minha marca, seja da loja ou a minha marca pessoal e tudo. E pra entender também o mundo, né? Porque é um curso que fala sobre você tentar mapear tendências de coisas que vão acontecer no futuro. O que vai ser cool. O que as pessoas estão pensando. E pra que caminho o mundo está indo, sabe? É muito além de moda e beleza e design, sabe? É sobre as pessoas, né? E foi muito legal o curso, realmente. Então, adoro. Gente, eu não sei como. Na verdade, eu sei. Porque o que eu vou falar aqui? Eu não gostava muito, por exemplo, de estudar na época da escola. Quando tinha semana de prova, essas coisas. Nossa, juro por Deus. Olha, eu não tenho saudade nenhuma dessa parte. Eu ficava muito atordoada. Eu não entendia. Eu não achava certo a forma de avaliar os alunos. Porque eu sabia que eu era boa em umas coisas e não era em outras. Isso não queria dizer que a minha vida ia acabar. Que eu não prestava. Que eu não merecia passar numa faculdade. É difícil. Eu sei que muitos de vocês estão nessa fase. Que a mãe de vocês não me ouça. Mas, realmente. É péssimo, né? Enfim. E eu achava que eu era uma pessoa que não gostava de estudar. Só que aí, depois, eu fui percebendo ao longo da minha vida. Que não era exatamente isso. Poxa, as coisas que eu gosto de fazer. Eu fico completamente viciada. E querendo saber tudo. E aprender mais. É só que é um método diferente, muitas vezes. Sabe? De aprender diferente da escola. Que tem a prova. Que tem não sei o que. Não sei o que lá. Então, por exemplo. Com desenho. Gente, eu tô sempre estudando. Comprando material novo. Testando. Não sei o que. Ou então, no meu trabalho, né? Na internet. Que as coisas mudam muito. Cada vez estão mudando mais. Então, ai. Comecei a aprender um pouco mais sobre vídeo. E muitas das coisas que vocês me veem fazendo. Eu aprendi tudo sozinha. Tipo, eu nunca fiz curso de Photoshop. Premiere. Né? De edição de vídeo. Nunca, gente. Nunca. E eu sei. Porque eu aprendi sozinha. Eu fui atrás. Estudei, né? Do meu jeito. E aprendi. Então, eu gosto sim de estudar. Eu acho que é uma coisa que me ajuda até com a minha autoestima, né? Acho que a autoestima não é só sobre você se achar bonito ou feio. É muito pouco, né? Quando eu consigo fazer alguma coisa que eu tinha dificuldade. Ou que eu não conseguia fazer antes. Já ajuda muito na minha autoestima. Enfim. E uma outra coisa que eu queria melhorar. Era aprender alguma língua nova. Ou melhorar o meu inglês, né? Gente, eu fico falando essas mil coisas aqui. Mas eu não quero causar ansiedade em vocês, né? De estar tipo assim. Ah, façam mil coisas. Tipo, são... Como é que eu vou dizer? São potinhos que existem nas nossas vidas. Que a gente enche um pouquinho um. Quando enche muito um, o outro fica mais pra baixo, né? Não dá pra fazer tudo. Então, por exemplo. Ah, eu queria aprender uma língua nova. Mano. Né? Se você quiser aprender uma língua nova. Talvez você tenha que fazer menos exercícios na semana. Tá? Uma coisa assim. Que é muito mais difícil e tal. Até por conta do tempo. E não é só fazer aula, né? É legal você estudar além disso. Então, eu comecei atrás de professor de francês. Que eu queria muito fazer. Conversei com um amigo meu também. O Dani, que quer fazer. A gente foi atrás de professor. A gente começou a ver a carga horária. As coisas. Falei, gente, não vai dar. Neste momento da minha vida, não vai dar. Pode ser que no futuro, quando eu já esteja riquíssima. Eu posso trabalhar um pouco menos. E aí eu consigo ter mais tempo pra fazer milhões de cursos. Falar seis línguas. Mas, por enquanto, não dá. Então, o que eu decidi fazer? Focar no inglês mesmo. Que eu já sei falar. Já consigo me comunicar. E, no caso, eu queria... Como é que eu vou dizer? Continuar aprimorando. Vai. Eu não estou esquecendo a palavra. Não pra me enferrujar. Sabe? Porque eu estou há muito tempo sem viajar. Então, antes, pelo menos, eu viajava. Às vezes, ia fazer viagem de trabalho. Ia sozinha. Você tem que se virar, né? Eu aprendi muito, assim, inclusive. Eu fiz curso de inglês quando eu era bem novinha. Deveia ter uns 16 anos, por aí. E muito do que eu aprendi também, depois disso, né? Que eu parei de fazer. Foi com filme, série, lições, assim. Que você pega pra fazer na internet e tal. Aplicativo. E um aplicativo muito legal. Que vocês já me viram usando aqui. É o Cambly. Que eu gosto, principalmente, porque não tem a obrigatoriedade da aula, entendeu? Cada pessoa, na verdade, pode usar o Cambly como preferir. Então, no meu caso, eu gosto de usar pra realmente... Ah, lembrei a palavra. Treinar. Sabe? Então, eu consigo estipular ali qual vai ser o tempo da aula. Tipo, 15 minutos até mais tempo. Quando eu tenho mais tempo. Normalmente, eu faço meia hora. Pra mim, tá ótimo. Porque é o tempo de você iniciar um assunto, desenvolver e acabar a conversa. E você pode fazer em qualquer horário e tal. Então, pra mim, funciona também. Não tenho esse compromisso de horário, né? Eu acho que até por conta disso também fazer... Eita, a busca chegou. Acho que até por conta disso também tá dando certo pra eu fazer os meus exercícios de bike, minhas coisas. Porque eu não tenho horário definido. Eu vou quando eu posso. E as aulas do Cambly funcionam dessa maneira também. Então, eu faço quando eu posso. Eu tô tentando fazer umas duas, três vezes por semana. Então, hoje é dia de fazer. Eu vou aproveitar que o Lusca não tava aqui, né? Agora eu vou fazer com o Lusca aqui. Eu tinha planejado fazer que ele não tava aqui. Eu fico vergonha de falar. Os professores do Cambly são muito legais. Eu sempre dou muita risada. Aprendo também bastante. Eu aprendo bastante na prática, assim, sabe? Eu percebo que é um tipo de aprendizado que funciona pra mim. Você consegue, antes do início de cada aula, estipular como você quer que seja a aula. Se o professor vai te corrigir assim que você cometer o erro. Ou se você prefere que ele guarde tudo pra falar no final. Eu vou mostrar um trecho agora da aula pra vocês que eu vou fazer. Eu sempre fico com vergonha, mas eu vou mostrar. E depois eu tenho uma promoção do Cambly pra vocês aproveitarem. Eu gostei do seu vídeo, porque você disse algo sobre ser cheio de falar em inglês. Eu acho que esse é o meu problema, na verdade. Oh, eu sei. Você sabe o que? Eu ouvi isso tanto. As pessoas estão com medo de falar. Você sabe, eles não são confiáveis. Você preferiria ter uma conversa? Ou você gostaria de ter uma aula sobre um assunto específico? Eu acho que eu preferiria ter uma conversa agora. Gente, foi isso. Hoje a minha mini aula foi com a professora Anne. Muito fofa, eu adorei. Ela tem como você favoritar os professores que você mais gosta. E aí você consegue também agendar um horário com eles. Ou você pode fazer como eu costumo fazer, que é simplesmente entrar, ver quem tá online, escolher um professor. Ou pedir pro Cambly escolher por você, aleatoriamente. E aí fazer a sua aula. Mas vocês viram, na própria aula ela pergunta se eu quero ficar só conversando, se eu quero simplesmente tirar uma dúvida. Ou se eu quero que ela me dê uma aula de alguma coisa específica. Então é bem, bem, bem personalizado. Bem legal. Muito... Ah, eu adoro. E sobre a promoção do Cambly, que eu tinha pra falar pra vocês. Deixa eu colocar aqui pra poder explicar direitinho. Agora em setembro, eles estão com um pack muito legal, que se chama Cambly Fluency Pack. Que usando o meu cupom e se cadastrando lá no Cambly gratuitamente, você ainda vai ganhar um material super exclusivo pra você poder fazer as suas aulas com exercícios, explicações. E vai ganhar também uma aula com tutor nativo, igual eu fiz aqui. E vai ser muito legal pra você poder aprender. Então aproveita. Eu vou deixar meu cupom escrito aqui na tela. E vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom dia, família. Intimidade é isso. Pronto, gente. Agora sim. Tomei café, falei com os gatinhos, escovei o dente, lavei o rosto, passei um protetor solar. Estou pronta para começar o dia aqui junto com vocês. E temos muitas coisas pra acontecer. Eu vou tentar gravar esse finalzinho da semana. Hoje é quinta-feira. Vai ter feriado na terça. Então eu quero gravar esse finalzinho assim da semana e um pouquinho do feriado prolongado. Por isso que tá corrido, inclusive, né? Que a gente vai ficar dois dias aí sem trabalhar, segunda e terça. E aí o que acontece? Tava até agora explicando no... Vocês conseguem me ouvir aí? Será? Vamos testar. Tava até explicando nos stories agora Que essa semana a gente teve gravação quase todos os dias e quase o dia inteiro Por conta do feriado também A gente tem agora a Pri que tá ajudando a gente na gravação dos vídeos, na edição também Ela começou editando aqui os vídeos do canal Daí começou a ter muita demanda também de Reels e de coisas assim Porque a gente tá com uma meta de Reels e de IGTV por semana lá no Instagram Até por isso que eu tô um pouco mais off aqui do YouTube também Mas aos poucos a gente vai organizando tudo pra também não ficar sem nada aqui Que é o que eu mais gosto de fazer, eu acho, é vídeo do YouTube É que, gente, dá muito mais trabalho e tal Vocês sabem, né? De todas essas conversas Mas enfim, cá estou para um vlogão pra vocês E aí a Pri depois começou a ajudar a gente também na edição dos Reels E depois na gravação dos Reels também Que ajuda muito, né? Mesmo a pessoa gravar e editar Então a gente tá se dividindo Algum sou eu que edito ainda Mas na verdade nas últimas semanas acho que foi tudo ela que editou Porque eu tinha muitas outras coisas assim pra fazer Normalmente ela vem uma vez por semana Pra gente gravar tudo num dia só Só que como tá tendo... vai ter o feriado, né? Na terça Aí na semana ela vai vir duas vezes Então ela veio na terça e vai vir hoje também que é quinta Aí ela vai chegar lá pra uma da tarde E a gente vai ficar gravando até mais à noite Então foi isso, a gente gravou com ela o dia todo na terça Aí na quarta, que foi ontem, eu tive gravação também Mas era pra um outro trabalho Que daí veio uma outra equipe aqui gravar Que é a equipe da marca e tal E aí hoje também a gente vai gravar com ela o dia todo E aí gente, toda vez que tem gravação não tem jeito A gente acaba tendo que mexer em várias coisas da casa, sabe? Aliás, essa é a parte boa da gente morar aqui Que é um lugar, a sala é bem grandona Então dá pra arrastar as coisas pra lá, pra cá Pra combinar mais, ficar mais bonito o cenário A gente cria um cenário diferente Acho que vocês devem ter reparado aí Quem me segue no Instagram Que a gente criou um cenário Principalmente aqui nesse cantinho da sala Esse cantinho aqui, gente, aconteceu de tudo nele Na semana passada a gente colocou esse sofá lá Aí a gente usou esse tapetinho de grama na frente do sofá E colocou o quadro da Thaís atrás Aí já criou um novo cenário Aí na outra semana ainda A gente pegou os tapetinhos de grama também A gente colocou ali no canto Aí a gente pegou a mesa de centro Colocou ela pra lá O que mais a gente fez? Ah, tem aquele quadro lá E a gente também ficava trocando os quadros E as decorações de cima da mesa Pra cada vídeo ter uma decoraçãozinha diferente, né? Ficar mais interessante assim pra vocês assistirem De não ficar sempre a mesma coisa E aí vocês vão ver na hora que a Pri chegar Mas essa luz aqui é nossa Mas ela sempre traz mais luz Aí também ontem Que era a gravação pra uma marca Aí eles tinham mais equipamento ainda, sabe? Tinha um monte de luz Rebatedor pra luz ficar legal Então não tem jeito Tem que arrastar móvel Tirar as coisas do lugar E fica assim, uma bagunça Ó, então por exemplo, ontem Aí vou falar Acho que essa altura já deve ter saído até no Instagram Ontem a gravação que eu fiz foi com a Melissa Então eles estão com essa coleção aqui Da Tarsila do Amaral Que tá a coisa mais linda E aí a gente colocou Tipo, todas as sandálias aqui As bolsas e tal Aí eles gravaram um pouco também Do meu processo de desenho Então a gente colocou aqui Várias coisas em cima da mesa Tal, de pintura, não sei o quê Aí, olha Pela primeira vez Desde que a gente se mudou pra cá A gente fechou essa janela E teve que tirar a caminha do Samuco e tal Eu nem sei onde ele tá agora Porque ele fica tanto tempo nessa cama Porque aí quando ele não tá na cama Eu não sei onde ele tá Mas enfim Como a gravação ontem foi feita bastante Aqui ó, nesse ângulo Eu sentei ali, né Na cadeira Aí a luz tava atrapalhando Então eles pediram pra gente fechar Essa janela Aí continuou fechada desde ontem Ah, olha lá ele, ó Se não tá comendo Aliás, se não tá dormindo Tá comendo, né Samuco? A Liviquinha tá aqui Aqui também, gente Foi tudo coisa de gravação Ai, Senhor Jesus Olha que bonito isso Aí a gente colocou os produtos aqui Colocou água Jogou umas peças Uma viagem louca Mas é isso, ó Parece que é uma casa cenográfica Ó, umas coisas de decoração ali Produto ali em cima Dos publis Aqui mais embaixo Não sei o quê Aí você me pergunta Mas por que que eu Ah, isso que eu não mostrei o quarto ainda, tá gente? Nem vou mostrar Porque o bagulho tá louco Aí você me pergunta Poxa, mas por que que vocês não arrumaram Então isso ontem ou anteontem? Por que, amor? A gente grava várias horas do dia E aí quando chega A hora em que termina A gente tá acabado E às vezes tem outras coisas pra fazer ainda Então, por exemplo Agora eu estou procrastinando Fazendo esse vlog pra vocês Porque eu deveria estar fazendo Um desenho Que é pra um outro trabalho ainda Acho que eu vou fazer isso agora Antes que eu fique me estendendo muito aqui É... Porque agora eu tenho esse período da manhã Pra fazer isso Eu ia tirar amanhã Esse período da manhã Pra fazer Pra arrumar a casa, né Junto com o Lusca Mas O Lusca tá com muito orcicolo Não sei o que rolou Eu acho que é por conta do Muay Thai Que ele tá fazendo E ele tá com muito orcicolo Ele foi dormir muito tarde ontem Ai, fiquei com dó Deixei ele dormindo mais hoje Acordei que eu sou assim Olha, vocês sabem, né Dá sete da manhã Eu tô em pé assim Aaaaaah Então ele continua dormindo E aí eu vou fazer esse desenho Agora de manhã Em vez de eu fazer a noite Eu acho que eu vou estar cansada Aí a gente depois almoça Se arruma E eu acho que Ah, sei lá A hora que ele acordar Eu peço pra ele dar Dá um jeitinho na casa, né, amor? Será que eu tô querendo Realmente ajudar ele Com a torcicolo Ou eu tô querendo Me aproveitar Do meu noivo Pra deixar a casa Pra ele arrumar Ai, é louça, né, meninas? Ai, não contei A melhor parte No meio dessa loucura toda Adivinha que aconteceu? Deu um curto circuito Sei lá como é que fala isso Lembra? Fazia no outro vlog Eu já tava falando Que o bagulho tava esquisito Deu um negócio aqui Deu um pau Na parte elétrica Da cozinha Eu não entendo disso Por que que não dá Na casa inteira? Mas enfim Foi só aqui na parte da cozinha E aí Todas as coisas Que precisavam De tomada Na cozinha Não funcionaram Por um dia inteiro E uma noite Na verdade E... Ou seja, né O que que tem tomada Nessa cozinha? Tudo Gente, até o fogão Aqui O bagulho elétrico Não tem boca Como é que chama? Ah, vocês sabem, né Fogão de indução Tipo, não dá pra usar Sem energia elétrica Eu acho A gente tentou Não conseguiu Pelo menos Aí Negócio de água Precisa de tomada A airfryer Precisa de tomada O micro-ondas Precisa Máquina de lavar Geladeira Tudo Tudo precisa de tomada E aí Já viu, né Estragou tudo Dentro da geladeira Ficamos Com as louças Acumuladas E aí Tipo A máquina de lavar É maravilhosa Só que ela também Tem um limite Não dá pra você Colocar a casa inteira Lá dentro Aí tá tudo acumulado Porque a gente Continua comendo Aí olha A semana tá intensa Mas é porque Eu tô sentindo Que o feriado Vai ser bom Entendeu? Aí é realmente O bagulho Pra gente descansar Então vai ser isso, gente Eu vou fazer O desenho agora Esperar a luz Acordar Aí quando ele acordar Eu peço pra ele Dar uma mão ali Pelo menos na luz Eita, chegou a mensagem Acho que é ele O que eu tô falando dele Bom dia a todos Nos grandes, infelizmente De torcicolo Tá dormindo Tá, tá Tá com torcicolo? Acho que não Mas olha como Que tá o seu travesseiro Mas não sabe O que que tá com torcicolo É o que eu fiz agora Pra me render Ah, tá Ó como vem O Samuel não sabe O que fazer agora Porque tá sem a cama Da janela Ele tá tipo assim E agora? O que que eu faço? Como eu vivo? O que que eu faço Da minha vida? Eu não vou pôr Essa cama não, Samuel Eu sei que coloque Na sua vida Gente, é inacreditável Ó, agora parou Estão ouvindo Barulho de obra? Não, mas aqui Nessa casa nova Graças a Deus Não costuma ter É só porque eu falei Que eu ia gravar vlog Pra vocês Daí eles ficaram sabendo E começaram a fazer obra Só pra ter o meme Da obra Mas normalmente não tem não Tá, tá tudo bem É... Do nada Estou aqui Arrumada Porque eu e o Lusca Vamos sair Pra fazer uma produção Eu comecei a fazer o desenho Não consegui terminar ainda Mas tudo bem É pra amanhã Então dá tempo de voltar Hoje ainda Fazer os vídeos todos E aí de noite Eu termino esse desenho E agora a gente vai sair Porque a gente precisa Comprar uma arara Pra fazer os vídeos de hoje O que mais a gente vai comprar? Só arara e comida Ah, e a gente vai ver O lugar também Pra gravar Ah, é verdade A gente vai olhando Passando Pra ver Se tem bons lugares Exatamente A gente já passou Qual vai ser o roteiro Do dia de hoje Pra Pri Quais vídeos A gente tem que gravar E tal Por WhatsApp Aí a gente viu Que um desses vídeos Vai precisar ter uma arara Então a gente vai sair Pra comprar essa arara E eu queria gravar Um dos vídeos na rua Vai ser o nosso primeiro vídeo Gravado na rua Depois de muitos anos Então a gente vai procurar Uns lugares bonitos Assim no caminho e tal A gente vai aproveitar Pra almoçar também Aí pelo caminho Pra não sujar a louça, né? Ah, você lava as louças Lavei as louças Meus grandes parabéns Ó, gente Tamo aqui no carro Ah, enquanto o Lusca Tá dirigindo Eu vou olhando Aqui em volta Pra ver Se a gente acha Alguns lugares legais Pra gente gravar Eu tô tentando Achar uns lugares Tipo assim Mais clean possível Porque spoiler Vai ter desenho No meio desse vídeo Então eu não quero Ter que desenhar muita coisa Não vai demorar demais Então eu queria Tipo uns fundos Assim meio clean E coloridos Entendeu? Aí a gente viu Tipo uma praça Assim que é bonita Que tem um IP amarelinho Assim que ficou bem bonita Agora eu tô tentando Achar tipo assim Um muro desse Só que colorido Entendeu? Tipo azul Rosa Amarelo 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 Pra combinar com o ovo Assim Mas tá difícil Tô molhando Encontramos Vai ser essa aqui Bem basiquinha Mesmo, né? Gente, essa é a famigeria da Pri Que edita os vídeos Agora você tá gravando também E a gente tá com uma ideia De fazer um vídeo Que tem desenho no meio E agora a gente vai fazer um teste Pra ver se vai prestar Gente, não repara a bagunça Eu já expliquei Que essa casa aqui Virou um estúdio de gravação A gente não mora Estúdio da TV Globe E aí imagina Vai tá animada Andando ainda Frame a frame Entrando atrás de Ti Aí seria mais legal Ao invés de cada um Andar de um lado Tu entrar E aí Entrar atrás de Ti E aí as duas saem Do mesmo lado E a gente faz um novo Você entra e vai mais pro lado E ela entra e vai Fica atrás Tudo Tudo Amei Gente, essa obra Eu não tô acreditando Eu juro Eu juro que não tem Todo dia Só porque eu falei Que eu ia gravar vlog Que vocês sabem Do meu trauma com obra Aí a janela tá aberta Eu vou fechar a janela Que aqui é anti-ruído Melhorou Não resolveu Mas melhorou Mas ainda bem Nenhum dos vídeos Que a gente vai gravar Hoje tem som Graças a Deus Todos vão ter musiquinha E tal Não precisa de som Graças a Deus Porque na terça-feira A gente gravou um vídeo Aqui pro YouTube Que tinha som Obviamente E gravou um outro Também Que tinha som O que que é isso? Tem um gato preso Aqui no guarda-roupa Eu acho Quem é que tá aí? Quem é? Ninguém, gente Acho que era fantasma Meu grande Infelizmente Bom Eu vou me trocar Já deixei uns lookinhos Nossa, porra São fantasma Eu Já deixei uns lookinhos Semi-prontos E a gente vai gravar agora Vai dar tudo certo 3, 2, 1 Fechou? Bah, mas Pri, que lugar bonito, hein? Que? Pri, gostou? Bah, mas olha Gente, que divertido Aqui É isso, gente Do nada Estou com outro look Porque eu me troquei No carro No meio da rua Gostaram, menina? Gente, olha que lindo Aqui o cenário Que foi montado Para o próximo vídeo Job do Luz Quem foi você Que fez essa direção De arte, Luzca? E eu gostaram E gostei Aliás, quem fez A direção de arte Foi a Olivia, né? Você foi o assistente Exatamente E o Pedro Quebrou o vaso Eu coloquei no outro vaso Ai, Pedro Gente, a ideia Desse vídeo É a Olivia Escolher meu look Então a gente vai Colocar duas opções Para ela De blusa De calça Só que A gente comprou Essa arara hoje Que aliás é diferente Da que eu mostrei Para vocês Porque aquela lá Não tinha mais Então vai ser essa aqui E... Só que está muito alto E ela não consegue Alcançar Para ela escolher Daí o Luzca Daí o Luzca Deu a ideia De a gente Colocar um barbante Daí o barbante Que ela encostar Primeiro Vai ser a roupa Escolhida Fim de expediente Estagiário Não aguenta mais Está cansado E aí A Pri está juntando As coisinhas dela Que ela vai viajar E a gente Agora vai juntar Nossas coisas também Meu Deus Eu estou adiando Isso a semana inteira Mas a gente vai precisar Dar uma arrumadinha Nessa casa Vocês querem ver A situação do quarto Eu mostro para vocês Ai gente Do céu Eu juro que Não é a intenção Entendeu É só que assim É muito corrido Então tipo Eu venho aqui Eu pego a roupa Eu troco Eu jogo Porque se for ficar Dobrando cada uma Não sei o que Vai demorar demais E o dia é muito contadinho Hoje a gente até passou Do horário Normalmente a gente faz No horário certinho Aí hoje Como eu tenho feriado E tal Não deu para deixar nada Para a próxima semana A gente ficou um pouquinho mais Mesmo correndo Mas agora eu vou arrumar Absolutamente tudo E o Lusca está arrumando Lá o restante da casa também Vamos pagar todas as contas Hoje também Que está No dia de pagar Para a gente poder Feriadar tranquilo Fala a verdade Vocês estavam com saudade De me ver assim Num vlogão Gente do céu Ai Deus Eu abro meu Instagram E falo Nossa Olha Que princesa Ai A mesma pessoa No caso eu Entro no meu Youtube Vejo um vlogão E penso Senhor O que aconteceu Ai gente Realidade É assim que é Eu falei No começo do vídeo Que eu ia levar vocês Junto comigo Para aproveitar o feriado Mas gente Vocês não imaginam O que aconteceu Tá Hoje já é Deixa eu ver Quinta-feira Da semana seguinte De quando começou Esse vlogão A gente Se programou Fez tudo bonitinho Para poder descansar No feriado Né E tals A Pri veio em casa Na quinta E na terça Para a gente gravar E Estava tudo nos trinks Como dizem as senhoras Como eu Acho que É isso que acontece Gente Quando passa Das oito Eu entro no modo Senhora Que acontece Que aí é um pijaminha Sentada na cama Com gato no colo Né Não vou mostrar o gato No colo Que eu estou sem calça Porque eu já Já entreguei Entendeu Já virei o Lusca Que não usa calça Dentro de casa Nem que ultimamente Ele tá usando Será que o problema Era o outro apartamento Gente Que fazia ele Querer ficar sem calça Bom A gente se programou Para poder descansar No final de semana Né Chegou Na sexta-feira Sexta-feira Que eu tinha programado Para não fazer Absolutamente Nada A não ser Sei lá Arrumar Minha mala Para ir para a gente Descansar Na casa dos meus pais Chega sexta-feira Todos os clientes De todos os trabalhos Que a gente já fechou Na história Da nossa vida Mandaram e-mail Falando que queriam Que entregar esse trabalho Eu fiquei Atordoada E teve coisa Que não teve jeito A gente teve que fazer Na sexta mesmo Eu e o Lusca Sozinhos Sem abrir Que daí dá mais trabalho Só porque eu fiquei falando Né Para vocês Como estava sendo bom Ter mais alguém Para ajudar Porque a gente estava Fazendo tudo sozinho Enfim A gente teve que fazer Mais várias coisas Sozinhos na sexta Mas graças a Deus Tiveram também Vários outros trabalhos Que as meninas da agência Lá da Rafa Conseguiram jogar Para depois do feriado Porque senão Eu simplesmente Não ia ter feriado nenhum A gente conversou Conversou com os clientes E tal Que tinha que nos dar Com mais antecedência Até por conta do feriado Assim Em geral Não me importa De verdade De trabalhar assim Um final de semana Ou outro e tal Mas gente Esse feriado Especificamente Eu estava necessitada Necessitada Porque Tinha muita coisa Acontecendo E aí No fim Deu tudo certo A gente teve que trabalhar A sexta até tarde E aí Até por isso Também eu não gravei Vlog para vocês Porque senão Não ia dar tempo De eu fazer mais nada Da minha vida E aí Se eu não me engano Na sexta mesmo Eu já fui para o dia E agora eu não lembro Se eu fui na sexta Ou se eu fui no sábado O Lusca não foi Ele não quis ir Porque os pais dele Estavam em outra cidade E tal Estavam na cidade Da parte da família dele Que aliás A gente nunca foi A gente ia Daí começou O Corona Veras E a gente não foi E agora está Meio corrido Assim para ir Mas gostaria de ir Um dia É tipo Paraguaçu Aliás Eu preciso muito Gravar um vlog Em Paraguaçu Vocês querem? Comenta aqui Que na primeira oportunidade Que eu tiver Eu vou viajar para lá Assim que as coisas Começarem a realmente Estarem mais seguras Que é uma cidade Que é uma cidade muito pequena Imagina Eu levo um Corona Vários Para Paraguaçu Não dá E aí chegou no sábado Ou na sexta Como eu falei Eu não lembro Eu fui para Jundiaí O Lusca ficou aqui Porque ele não quis ir Ficou aqui cuidando dos gatinhos Ele tinha também Uma encomenda Para receber na segunda-feira E eu queria ficar Gente O feriado inteiro Queria ficar o feriado todo Em Jundiaí Descansando E aí Como eu tive que trabalhar Muito na sexta-feira Eu falei Gente Não, não vou gravar vlogão Em Jundiaí Eu preciso Desligar Eu acho que isso é importante Não só com redes sociais Sabe Eu acho que qualquer trabalho Que vocês tenham Na vida de vocês É importante Por mais que vocês amem O que vocês fazem É muito importante De tempos em tempos Você dá uma Esquecida Que você faz aquilo Sabe Para poder vir ideias novas Descansar realmente a cabeça E aí foi isso que aconteceu Eu não gravei Se eu não tivesse trabalhado Na sexta Eu teria gravado o vlogão lá Porque foi divertido Foi um fim de semana Barra feriado Muito gostoso Fiquei com a minha família Andei de bike muito Mas quem me segue no Instagram Acompanhou tudo Então fica a dica aí Que os stories É muito mais fácil de fazer Do que o vlogão Assim Mas fico devendo Para vocês Um vlogão De final de semana De Jundiaí Que eu sei que vocês gostam Eu fiz uma vez Acho que era No meu aniversário Vocês gostaram muito Meu aniversário Está chegando de novo Agora né Mores Que dia é hoje Falta mais ou menos Um mês Para o meu aniversário Tudo para todos Ai gente Aí foi isso Fui para Jundiaí Descansei Aí voltei Na terça Eu acho Nossa Eu sou péssima Com dias assim Eu acho que eu voltei Na terça-noite No dia do feriado E Trabalhei 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 Sério Ontem Foi quarta E hoje Eu luz Que a gente teve Que correr atrás De todos os dias De feriado Que a gente ficou descansando Mas tudo bem Vale a pena Amanhã vai ser um dia Mais tranquilo de novo Vou lá para o escritório Da loja Trocar uma ideia Com a Rafa Ver o que a gente vai fazer Quando a gente vai lançar Os planners E tal Mas até por isso Eu tive que trabalhar Bastante ontem e hoje Para amanhã Eu poder tirar o dia livre Para também De novo Ficar com a cabeça livre Cabeça limpa Para poder Pensar nas coisas da loja Ter mais ideias E tal E claro Você está Né amores Com as minhas amigas Lá da gente Com a Rafa E aí é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vlogão E em breve Vem mais por aí Logo também Vai sair o vídeo Vai começar Vamos começar Nossa Como falar isso Vamos É Logo vai ter vídeo De casamento Aqui nesse canal Tá Vai começar a ter Pois não Quer dar um tchau Já o Lifer Foi embora do BBB Infelizmente Vou ter que chorar Aqui na cama Quentinho Gente Tu isso Terminamos o vlogão Assim com esta mensagem Um beijo Até o próximo vídeo E tchau